O Pai que estás no céu Venho te agradecer Por Teu cuidado e amor Ao dirigir meu ser Graças a Ti, Senhor Meus lábios em louvor Não podem expressar Quão grato sou a Ti Graças a Ti, Senhor Por Tua proteção E bênção de Tua mão Graças a Ti, Senhor 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 Graças a Ti, Senhor